Olá, amigos internautas que acompanham o nosso bate-papo com Fátima pelo canal do YouTube Fátima Cleide PT. Hoje nós estamos aqui com o grande companheiro, nosso comandante-chefe, companheiro Zé Disseu, que foi ex-ministro do presidente Lula, mas antes disso ele tem uma longa história na construção da democracia neste país. Zé Disseu, um grande prazer te receber aqui e quero te perguntar assim primeiro, isso aqui é um bate-papo bem informal, quero te perguntar, não te perguntar não, quero que você fale um pouco como é que foi a tua vida na juventude, que é uma vida muito, pra gente, muito linda, uma história muito linda, uma história de luta e que eu acho que ilumina bastante todos nós que somos dessa geração, da minha geração, e queria que tu falasse um pouco pra gente disso, como é que foi? Falo com prazer, Fátima. Eu nasci numa cidade muito pequena no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e o Rio, no tempo da ferrovia, quando o Brasil tinha ferrovias, a família do meu avô quase toda ferroviária, meu pai era tipógrafo, tinha gráfica. Nasci em Passa Quatro, no sul de Minas, na fronteira de São Paulo, Minas e Rio, na metade da dor. Como milhões de brasileiros, eu saí de Passa Quatro com 14 anos de idade e fui pra São Paulo. Poderia ter ido pra Belo Horizonte, ou pro Rio, ou pra Itajubá, que tinha uma universidade, tem ainda, fantástica, né? Construiu praticamente toda a engenharia elétrica no Brasil. Fui pra São Paulo, passei ao Cibó e estudar à noite, que é a luta da juventude hoje, né? Como estudar. E fui morar em pensão, trabalhar, andava muito a pé, porque eu não tinha dinheiro pro ônibus, estudei, terminei o curso científico, mas já saí de Passa Quatro muito com a política na minha vida, porque o meu pai era da UDN, meu pai apoiou o golpe de 64, o sócio dele era getulista, que sorte que eu tive, né? Já comecei a conviver com os contrários, né? O João Mota era getulista, do PTB, e eu cresci numa família onde se lia, né? Tinha biblioteca, pequena, mas tinha, e fui educado no Tesouro da Juventude, que era uma enciclopédia francesa positivista. E tive o privilégio de estudar um colégio, que foi fundado na minha cidade em 35, existiu até 85, de padres franceses e beterramitas. Aliás, eu visitei Betahans, na França, no Entre Perineus, no sul da França, acompanhado do Fernando Moraes, do Mário Rosa, que é um jornalista, e do Paulo Coelho, uma das vezes que eu fui visitar. Aliás, ele me convidou para passar o ano novo de 2006 com ele na França. Esse colégio tinha padres de várias nacionalidades, não só franceses e italianos, mas também como espanhol, argentino, irlandês, canadense. Eu tive uma experiência fantástica, uma formação. Eu cheguei em São Paulo e já tinha lido os clássicos, com 14 anos de idade, já lia em francês. Mas a minha vida foi a vida de milhões de brasileiros. Estudar e trabalhar, em 61, 62, 63. Mas eu já participava de um grupo de estudos. Eu não tinha tempo de participar do movimento secundarista, porque a minha vida era muito difícil financeiramente. Eu praticava... Isso aqui é... Seqüera. Seqüera do Covid. A minha vida era muito... Vivia com muito pouco tempo. Mas eu participei de um grupo que... Eu fui morar numa pensão, conheci um advogado praticamente já, inclusive era servidor concursado na Justiça, Mosaica de Almeida, que começamos a estudar o marxismo. Começamos a estudar. Eu sempre fui estudante muito aplicado de História e Geografia. Consegui ganhei medalha em História e Geografia. Sempre fui muito apaixonado por História. Então eu já conhecia bastante a História do Brasil. Já tinha lido desde Bandiaca Lógeras, tinha lido a Doc Lobo, tinha professores também como a Doc Lobo e Melantone, entre o Paulistano e o Cursinho de Túlio. Então eu já tinha uma formação. Quando eu entro para a Universidade, para a PUC, para fazer Direito, muda completamente a minha vida, porque eu levo um choque. A vida era muito difícil, já tinha havido o golpe... Quando teve o golpe de 64, eu trabalhava na Praça da República com um deputado que tinha um escritório político, tinha um escritório de incorporação imobiliária, Nicola Valone Júnior, que tinha sido prefeito de Bauru. Portanto, em 62, eu já fiz campanha eleitoral. Eu nem nasci, Zé Era. Eu já fiz campanha eleitoral. Muito menino ainda já viu o que era uma campanha eleitoral. Eu estava na Praça da República no dia do golpe. Eu sempre relato esse fato. Quando eu vi os estudantes do Mackenzie saírem da rua Maria Antônia, descerem para a Praça da República, comebrando o golpe, eu já sabia que lado eu estava. Aquela era a elite da elite de São Paulo. Eu sabia que o povo apoiava o Jango e que o povo tinha derrotado o golpe na campanha da legalidade que o Brizola tinha comandado e que o povo tinha derrotado principalmente a ditadura no plebiscito do parlamentarismo. Dois terços brasileiros optaram em devolver todos os poderes para o João Goulart, que queria fazer as reformas que o Brasil precisa até hoje. Reforma tributária, reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária. E era um governo progressista. Portanto, quando eu cheguei na faculdade, o que é bom dizer isso, porque o Bolsonaro vive defendendo a ditadura, vive defendendo o autoritarismo. Agora ele está se posando de bom moço porque está perdendo a eleição. Então ele foi lá no Jornal da Globo falar que é um democrata, que respeita a Constituição, mas não é verdade. A campanha todo dia é contra a Constituição, contra a democracia. Exatamente. Contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral. Eu cheguei na faculdade e a associação atlética estava proibida. Não é o centro acadêmico, não. O centro acadêmico no Brasil é uma instituição histórica. Desde o século XIX, os estudantes se reuniam, formavam uma sociedade civil, independente, autônoma, autofinanciada, para defender seus interesses perante não só a diretoria da faculdade ou o conselho universitário, mas na sociedade. Por isso que os estudantes participaram da luta pela abolição, da escravidão, da república, sempre participaram da vida política do país ao lado da cidadania. Toda a história, inclusive a UNE, foi fundada na luta contra o nazifascismo, para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, e não ao lado da Alemanha, do Japão e da Itália, como defendiam muitos setores aqui que já existiam, o movimento integralista, fascista no Brasil, e uma parte do Estado maior do Exército, inclusive, defendia, apoiar o eixo, como se chamava, Roma, Berlim e Tóquio. Então, eu cheguei, o centro acadêmico estava proibido. E não se podia fazer feira de livro, cine e clube, não podia fazer teatro, não podia ter reunião política. E a faculdade estava muito desatualizada pelas mudanças que o Brasil estava passando, e o mundo, o ensino do direito, muito pouca prática, pouco laboratório, professores muito defasados, com exceções, sempre, porque sempre há exceções, inclusive o professor Franco Montoro, foi governador de São Paulo, foi senador da República por São Paulo, foi deputado federal pelo PDC, Partido Democrático Cristão, porque já no Brasil, já houve um Partido Democrático Cristão. Muito. Às vezes, se critica os evangélicos, por fazer política, o problema não é fazer política, o problema é o que você defende, que ideias você defende na política. Então, eu me levantei contra isso, contra o autoritarismo, porque, quando eu cheguei na faculdade, os homens sentavam separados das mulheres, não podiam sentar junto. E havia muito autoritarismo, você não podia se dirigir ao professor, então nós começamos, as anuidades começaram a subir muito, o custo de vida subiu muito, o desemprego aumentou, porque foi feito um ajuste econômico do Roberto Campo Bulhões, e a oposição à ditadura já começava a crescer em 65, porque, inclusive, em 65, a Arena, perdeu, a Arena não, o cara foi criado depois, os partidos que apoiavam o golpe, perderam a eleição em Minas e no Rio, perder a eleição em Minas e no Rio, naquela época, era uma derrota política, por isso que os militares acabaram com as eleições para presidente, porque o Juscelino seria eleito, e para governador, para prefeito, de capital e de áreas de segurança, criaram essa discrecência, que é a área de segurança nacional, inclusive a necessidade de passar a 4, porque era instância, e do mineral, virou... Aqui em Andônia, nós tivemos a primeira eleição em 86, que nós vivíamos, por fato de ser território, sobre a guarda, o guarda-chuva da ditadura. Então, a luta pela ditadura foi quase que uma imposição à minha geração, chamada geração de 68, porque ela queria liberdade, democracia. E eu comecei a lutar, primeiro, nós participamos de um plebiscito, que é o Travasso, e o Funari, o Travasso era presidente da UEE, o Funari tinha sido, os dois tinham sido, eram da minha faculdade, tinham sido presidente do centro acadêmico também, que eu acabei sendo presidente logo depois. Foi feito um plebiscito, sim ou não, a lei suplici de Lacerda, que não tem nada para o nosso suplici, que era o reitor da Universidade Federal do Paraná, que a única coisa que ele fez foi pôr uma estátua dele na frente, que nós derrubamos, há um belo dia, nós fomos lá e derrubamos, que ele não fez nada, que proibia o centro acadêmico, proibia qualquer debate político, cultural, você não podia publicar uma revista cultural, você não podia fazer uma feira de livro, e nós derrotamos esse plebiscito. Depois começou a luta contra o aumento de anuidade, começou a luta para acabar com essa separação, de jovens e mulheres, por reformas no ensino, pela educação pública gratuita, porque os militares começaram a falar em privatização, você vê que já faz tempo, essa coisa de privatização, o Jarbas Vasconcelos, Jarbas, coitado, Jarbas Passarinho, o coronel do Pará, que é um dos golpistas. Que é um acriano. Ele era acriano, verdade, agora estou lembrando. Ele disse que ia privatizar a PUC, porque a culpa parecia um estacionamento de carro, eu tenho que responder isso, se você quer resolver o problema da desigualdade, que tem acesso à universidade, é só cobrar imposto de renda das famílias, que pode mandar os estudantes esse dinheiro investir na educação. Velhos problemas e velhas soluções. Não precisa privatizar. Aliás, é ridículo quando falam que vai privatizar uma universidade, como a USP, por exemplo, que se cobrar anuidade, dá 10% para pagar o custo da universidade. Porque as universidades que são privadas no mundo, recebem grandes doações de ex-alunos, recebem grandes doações de corporações, e se entrelaçam, se associam, o que nós precisamos fazer no Brasil também, com as empresas, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Não só com as empresas, mas também com a sociedade, com o sindicato, com as entidades, com as associações de moradores, com as diferentes profissões. Então, esse é aí que eu entrei totalmente na luta contra a ditadura. Porque a censura já era uma realidade, repressão total, e nós começamos a ligar a luta pelas reivindicações estudantis à luta contra a política econômica do governo e contra a ditadura, pedindo democracia. Soltando aí do movimento estudantil para o Palácio do Planalto, quero te dizer que uma das maiores emoções que eu senti na vida foi assistir, sabe, aquela subida do Lula no Planalto e você perto, sabe. Queria que você falasse um pouco do que foi essa transição, do que precisamos fazer para chegar lá, para subir a rampa e o que mais te marcou no período em que você ficou no Planalto Central. Eu, na verdade, fiquei surpreso quando o protocolo me comunicou que eu subiria a rampa com o Presidente, ao lado do General do Gabinete da Segurança Institucional e atrás do saudoso, querido, né, Zé Lincar, que é uma figura fantástica, eu fui muito amigo dele, muito próximo, ele foi sempre muito solidário comigo, deixou uma memória para todos os brasileiros, brasileiros de carinho, de afeto a ele. E, ao lado, atrás, evidentemente, o nosso presidente eleito, Lula, pelo que nós lutamos, né. Eu me lembro que em 88 eu fui no programa do Cacá Rossetti, Cadeira do Barbeiro, 88, eu era deputado estadual e era secretário-geral nacional do PT. E me perguntaram qual era o meu sonho, eu falei, o meu sonho é eleger o Lula presidente, em 88, né, depois de 14 anos. Antes da primeira campanha do Lula para a presidência. Depois de 14 anos nós conseguimos. Para mim foi uma emoção muito grande, principalmente porque depois eu fiz um discurso de posse, né, quando eu tomei posse, acho que de 2 de janeiro, né, depois das comemorações, da Casa Civil, eu fiz um discurso bem curto, que eu disse que eu tinha subido a rampa acompanhando o nosso presidente, o nosso vice, ao lado de um militar, mas comigo eu trazia a memória e a lembrança dos meus companheiros e companheiras que tinham dado a vida na luta pela democracia, né, e tinha lutado, e que nós tínhamos derrotado a ditadura, nós eram vencedores. E fiz questão de agradecer ao Fidel Castro, ao povo de Cuba, pela solidariedade e apoio que me deu, nos deu, nos anos que nós fomos obrigados, né, eu não fui para o exílio, eu fui banido do Brasil, os militares caçaram a minha nacionalidade, o que é uma infâmia, né, caçar a nacionalidade, banir um cidadão da sua pátria, né, aquilo que é mais caro para nós, que é a nossa pátria, né, a nossa raiz, né, a nossa família, a cidade onde a gente nasceu, o estado onde a gente nasceu, a nossa cultura, né, o nosso povo, mas eles nunca conseguiram me arrancar o sentimento de amor ao Brasil, né, de paixão até pelo Brasil. A experiência de ser chefe da Casa Civil, primeiro, ao lado do Lula, né, porque não existe chefe da Casa Civil competente, se você não tem um presidente que sentou naquela cadeira como se tivesse já passado por ela várias vezes. O Lula é um estadista, já provou isso. Inclusive o mundo conhece assim, o povo brasileiro também. Então, governar ao lado do Lula, certo, era muito mais fácil, eu acredito, como qualquer outro presidente, porque o Lula sempre delegou, sempre teve uma visão sobre o Brasil, sobre as prioridades do país, aliás, ele as realizou, primeiro, combater a fome, três pratos, três refeições, três pratos, para toda a família brasileira. Segundo, diminuir a desigualdade do país, né, e o salário mínimo e a positoria. Terceiro, fazer a justiça social no sentido mais amplo, né, luz pra todos, minha casa, minha vida, dar ao brasileiro, né, tanto o direito à energia elétrica, como o direito à casa própria. E, principalmente, um projeto pro país, um projeto de desenvolvimento. Vamos lembrar do SAMUR, vamos lembrar da farmácia popular, vamos lembrar das UPAs, né, vamos lembrar... Brasil Sorridente. Brasil Sorridente. Vamos lembrar que o Lula deu prioridade para o desenvolvimento científico da indústria de farmácia, que agora o país está à mercê. Se houver uma guerra e a Índia não exportar, certo, os índios, né, os insumos farmacêuticos que produzem os nossos remédios, nós ficamos sem remédio. Governar com o Lula, eu diria até que foi fácil, dado a capacidade, a competência que o Lula tinha, a liderança que ele tinha. E também o ministério que ele montou. Vamos lembrar, comparar o ministério do Lula com o ministério do Bolsonaro, é algo, assim, inacreditável. Então, servir ao Brasil, né, servir ao Lula, servir ao PT, certo, é a coisa que mais me deixava feliz, entendeu? Eu fiz durante os 30 meses que permaneci no governo, procurei fazê-lo da maneira melhor possível. E o Lula, quando discutia uma questão como, por exemplo, do aço, ele ia visitar uma siderúrgica, ele ia no sindicato dos trabalhadores. O Lula, quando discutia Rondônia, ele vinha aqui em Rondônia, ele conversava com todo mundo aqui. Essa é uma grande diferença, viu, Zé, porque o Lula passou aqui em 94, mas ele esteve antes, em 82, na fundação do PT, lá em Giparaná. Sabia que o Josias trabalhava aqui, né, como agrônomo. Josias Gomes. Josias Gomes. Mas é secretário de desenvolvimento rural. Isso, e deputado federal da Bahia. O Lula dormiu na casa do Pedrinho, que veio a ser sobre o Josias, lá em Giparaná. Então, assim, tem muitas histórias aqui pelo Estado que o povo lembra. E você também, né? Você, eu lembro, assim, mais de quando, da época que eu assumi a presidência do PT aqui no Estado e você era presidente nacional. E em 2000, nós embarcamos aqui numa viagem até o sul do Estado, junto com o Daniel Pereira, que hoje é nosso candidato a governador, para fazer campanha para a Maria Ferreira, candidata prefeita lá em Cerejeiras. Passamos em Cacoal para fazer campanha para o Nery Ferigolo, candidata prefeita de Cacoal. Então, assim, e você veio como ministro. Então, assim, não é a primeira vez que você vem aqui. E a gente fica muito feliz a cada vez. A campanha do Azir com o Gás também. A gente tem uma campanha em quase todos os municípios. 2000. 2000, 2000. Mas eram os 13. Foi. Os 13 maiores municípios de Rondônia, nós fomos, fizemos campanha. E agora, assim, a gente... E eu vinha para Rondônia, na verdade. Deixa eu contar uma história. É mesmo? Quando eu voltei para o Brasil em 75, porque eu saí no final de 72, fui para Cuba e voltei depois no final de 74. A minha rota final era Rondônia. Mas eu acabei parando no Paraná, porque começou uma repressão muito grande contra o PCB no Paraná, o Partido Comunista Brasileiro, e eu parei. Como eu tinha uma base de apoio, um arama, eu fui ficando, depois fiquei em Cruzeiro do Oeste, aí eu abri uma fiataria, depois uma boutique, casei com a Clara Becker, mãe do Zeca, e fiquei. Mas a minha rota final era Rondônia. Você sabe que Rondônia é fruto da pressão por reforma agrária no sul do país, né? As pessoas vieram para cá. Vieram para cá, assim, naquela história dos militares de integrar a Amazônia para não integrar e aqui devastar tudo, né? Em 75, só para vocês entenderem o porquê, houve uma migração enorme de Cruzeiro do Oeste para Rondônia. Inclusive, você lembra que eu ficava, às vezes, em hotel aqui e a portaria do hotel toda hora falava Zé de Seu, tem um amigo teu aqui, Ovidio, de Cruzeiro do Oeste, está querendo te ver. Zé de Seu, tem uma amiga da Clara aqui, acho que o marido tinha uma beneficiadora de arroz, que quer te ver. Então, por isso que eu falo que era natural que eu viria para Rondônia, entendeu? O que aconteceu depois? Aí depois nós começamos a tentar fazer um confinamento de gado, blá blá blá. Aí em 76, eu fui ao CEPLAC no sul da Bahia e estudar o cacau para vir para Rondônia para plantar cacau. Estou contando isso porque é verdade, quer dizer, porque eu fiz mesmo a fábrica de confecção depois, abri uma alfetaria, uma loja que vendia roupa, eu descobri que ninguém conhecia calça Lee, Leves e Starup. Então, eu ia em São Paulo, comprava 200 calças e depois comecei a comprar meia, lenço, camisa, sapato, tudo na loja. Aí abri uma loja, porque eu estava querendo ficar, sobrevivendo, não queria ficar fora do Brasil. Eu nunca aceitei que os militares tinham me banido e caçado na nossa lavidade. Você vê que eu já tenho uma ligação com a Rondônia. Eu sempre acompanho Rondônia, sempre procuro acompanhar o Acre, Rondônia e o Norte do Brasil, porque muitas vezes nós ficamos muito fixados no Sudeste do Brasil, no Nordeste, onde nós somos muito fortes no Nordeste e estamos bem no Sudeste. mas a eleição se decide aqui também, em Rondônia, o Lula, ganhar muito importante aqui, eleger você, eleger o Daniel, eleger o Assi, eleger nossos deputados estaduais, é muito importante. E eu queria que tu falasse um pouco da importância nesse momento para o projeto de retomar a reconstrução do Brasil, a transformação do Brasil, a importância de eleger deputados federais. Nós estamos vendo o orçamento secreto, as emendas impositivas, as reformas, na verdade, as contra-reformas, flexibilização das leis ambientais, flexibilização do uso de agrotóxico, flexibilização do caráter e o sentido de todo tipo de reservas que nós temos no país, inclusive as indígenas, própria, ausência total e estruturação dos órgãos de fiscalização e da legislação. Tudo passa pelo Congresso. Quando fala bancada ruralista, nós precisamos ter a bancada do Lula. Que a gente está chamando no Encantar a Política, que a CNBB encampou e as igrejas progressistas, da bancada TTT, terra, trabalho e teto. É isso. Nós precisamos de uma bancada do povo. Então eu acredito que é muito importante eleger senadores e deputados alinhados com as mudanças que o Brasil está pedindo. Basta olhar a situação do país de fome, desemprego, carestia, inflação. Aí dizem, mas tem inflação no mundo também. Mas o problema da inflação é que a política que o governo adota, o modelo econômico implantado por Temer e depois por Bolsonaro e Paulo Guedes subiu os juros. Acontece que essa inflação não é porque tem excesso de demanda. Alguém acredita que tem excesso de gente comprando e falta de produto no Brasil? Não, existe o contrário, existe muita produção e o povo não tem poder aquisitivo porque aumentou o desemprego e não deram aumento salarial, nem para o salário mínimo, nem para os servidores públicos, a não ser para os militares, para os oficiais militares. Para os oficiais. não que eles não precisem de aumento, mas só deram para eles. Então, o que está acontecendo é que essa inflação vem de fora, é aqui de dentro também pelo próprio juro alto, que era 2% e está indo para 14%. Significa que nós vamos gastar 800 bilhões de reais para pagar juros da dívida pública. Podíamos gastar só 100, 200. Isso porque a gente ganha em real e paga em dólar, né? A gasolina, o óleo diesel, o que era usando de aviação, o gás de cozinha, então, essa é uma inflação por causa da pandemia, por causa da guerra da Ucrânia, por causa da reorganização geopolítica das cadeias produtivas no mundo e pelos erros que nós cometemos aqui dentro com a política de juros, tentar, agora mesmo, hoje a imprensa, eu estava olhando a imprensa hoje cedo, reconhece que a política de aumentar juros do Banco Central não teve nenhuma influência na redução, tanto é que a inflação de alimentos não caiu, é o que interessa para 80% dos brasileiros. luz, aluguel, não é isso? comida, preço de passagem de transporte, preço dos remédios, preço dos remédios está um absurdo, preço dos alimentos também, o que está caindo é porque houve uma redução dos CMS, dos impostos nos combustíveis, mas mesmo assim é o dobro do preço que se pagava antes, mesmo com a redução de 7 para 5, para arredondar, 5,35, 7,55, gasolina, conforme a região do Brasil, ela é o dobro do que era. Então, nós estamos vivendo um erro grave no Brasil, que é tirar o poder de compra do povo, que quem faz a economia andar, é demanda, é o poder aquisitivo do povo, e aumentar juros, porque é um absurdo juros no Brasil. O sistema bancário financeiro tem lutos absurdos. Eu queria pontuar uma coisa que eu vivi, que é o esforço do Zé como presidente do PT, para que mulheres e jovens participassem mais do partido, e hoje a gente tem paridade no partido. Claro que a gente tem muitos problemas ainda, até porque grande parte das mulheres é um dos problemas culturais nossos, é que nós fomos treinadas a vida inteira para ficar dentro de casa, então sair para a vida pública implica numa série de questões que a sociedade se nega a ver, né Zé? Mas eu queria que você, assim, para a gente ir concluindo, deixasse teu recado, principalmente para a juventude, né? Vem aí uma revolução, a minha filha, Maria Antônia, vai fazer 12 anos, se ela vê, passa em qualquer atividade, vê uma mesa só de homem, ela já fala, mas o que é isso aí? Não estou entendendo. Quando ela vê no PT, ela fica mais irritada ainda. já é consciência mundial que acabou a discriminação da mulher. A igualdade de gênero, como se diz, já foi incorporada pelas grandes empresas, aliás, pela Rede Globo, se você assistir a Rede Globo, a Rede Globo defende o tempo todo uma agenda ambiental, igualdade de gênero, racial, democrática, contra o autoritarismo, os riscos, que representam o bolsonarismo, e inclusive reconhece a desigualdade social no país, que é profunda, porque 1% dos brasileiros têm um terço da riqueza do país e 10, que são 20 milhões, porque 1% são 2%, tem a metade. E a imensa maioria dos brasileiros participa muito pouco daquela riqueza que eles criam. Então é um problema muito grave no Brasil. E a discriminação da mulher, a discriminação racial, o desprezo que leva à degradação do meio ambiente, as consequências já estão. Nós estamos no Porto Velho. Quando eu vinha para cá, nós conversamos pelo WhatsApp, a Fátima me disse a fumaça está tomando conta aqui da cidade. Quando eu cheguei do avião, eu já vi a fumaça. E quando eu desci, o sol estava encoberto. E a tarde ou outra eu tirei uma foto e postei nas redes. Aqueles que têm dúvida, sobre a gravidade do problema ambiental. E hoje, se eu acordei, vim aqui, acordei umas 7, meia, 8 horas, vim aqui na varanda, o sol já estava encoberto pela fumaça. Então é um problema muito grave. E nós estamos assistindo ao aumento da violência, do feminicídio no Brasil. Vondônia é um dos estados campeões. 26 casos só no ano de 2022. E às vezes, a impunidade, que é a mais grave. Com a Lei da Maria da Penha, com as delegacias das mulheres, com a pressão, inclusive, das próprias lutas das mulheres, e de grande parte, inclusive, da mídia, a gente tem que reconhecer isso, e também das organizações que existem hoje que lutam contra o preconceito, a intolerância, o negacionismo, o racismo, o machismo, a homofobia. Tem melhorado a situação. mas elas, elas, eles, os jovens, as mulheres, os negros, as negras, aqueles que são homossexuais, vieram para ficar no mundo todo. E aqui no Brasil, é só olhar as pesquisas, a maioria da sociedade concorda que não pode haver preconceito. Felizmente, nós temos leis no Brasil, nós conquistamos nesses últimos anos, particularmente, nos nossos governos, as leis que protegem a mulher. E a juventude, ela não vai aceitar um lugar subalterno. E nós temos dois grandes problemas para a juventude. O problema da violência e da droga e a atuação policial, que muitas vezes sai dos limites da lei e há um certo preconceito, racismo na atuação. Então, o primeiro problema é que a juventude está sempre acossada pela droga e pela violência. O segundo, como nós vim construir numa estrutura de escolas federais tecnológicas no Brasil todo, isso parou e fizeram uma reforma do ensino médio que ficou pela metade, que pode ser discutida, pode ser mudada, mas também ficou pela metade. Porque o que nós não concordamos é desumanizar a educação. Quer dizer, tirar da educação o ensino das ciências sociais, da geografia, da história, da filosofia, e só formar apertador de parafuso. Não que não seja fundamental se empoderar, se apoderar da tecnologia. Então, nós precisamos ter ensino técnico-profissional e precisamos criar emprego e lazer cultura para a juventude e acesso à juventude, à educação. E vamos ter que enfrentar o problema da focadilização das crianças. Sim, com gente. Houve um aumento por causa da pandemia e por causa das dificuldades que o ensino passou na pandemia e também por causa da falta de condições, falta de acesso à internet, falta de péssimos salários, muito desvio de recursos da educação, muito problema. O Ministério da Educação é um caos. Como o da saúde foi destruturado, a maioria dos ministérios foram destruturados. Essa junção do Ministério da Economia, Previdência, Trabalho, Fazenda, Indústria e Comércio Exterior, isso aí é um desastre total que foi feito. E no caso da educação na saúde e da ciência e tecnologia que foi cortado dois terços dos recursos. Nem vou falar da cultura porque não existe mais a Secretaria nem o Ministério. 80% dos cargos estão vagos. É um governo da ignorância, do obscurantismo. E quem se levantou contra esse governo? Basta olhar as pesquisas. Onde é que o Lula é mais apoiado? Entre o jovem e as mulheres. Entre os negros e as negras. Então, o futuro é das mulheres, evidentemente, é dos jovens. Agora, cabe também a eles e elas fazerem jus a esse futuro lutando por ele. Então, lute. Lute pelo futuro. Vem se organizar. Vem se organizar e participar para que a gente possa mudar efetivamente o país que a gente tem. Zé, um prazer muito grande falar com você. Um prazer muito grande te receber aqui em Rondônia. A gente começa a ouvir o Zé. A gente quer ouvir mais, quer ouvir mais, quer ouvir mais. Pena que o nosso tempo ele tem limite, né? Tem um tempo que a gente precisa parar de conversar e enfim. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais e queria também nesse momento convidar você que está nos assistindo a nos acompanhar pelas redes sociais. É fácil. Fátima Cleide PT. Eu estou no Twitter, no Facebook, no Instagram, né? E também no canal do YouTube aqui onde você nos assiste agora. Sou candidata a deputada federal para ajudar o Lula mais uma vez como a gente já fez lá atrás com o Zé na Casa Civil. A gente ajudou a reestruturar esse país. Aliás, a estruturar o país. Infelizmente, o golpe interrompeu isso. E uma das coisas que eu tenho dito, Zé, é que a gente precisa como uma das primeiras missões revogar a Emenda Constitucional 95. Senão, a gente não vai conseguir fazer novamente assistência social, saúde e educação para esse país. Então, Zé, contigo, meu, muito obrigado e as considerações finais para a gente aqui. Não, primeiro, pedir o voto para você, o 13, eu já tive esse nome 13 e 13, aliás, tive 513 mil votos que os petistas me deram, não é que eu tive. O PT teve, que grande parte dos diretórios, grande parte da militância fez campanha para mim porque eu era presidente do PT, coordenador da campanha do Lula. Elegei a Fátima. A Fátima foi senadora da República, a construtora do PT, educadora, aliás, está dando aula, está dando aula, está trabalhando, dando aula. No chão da escola. No chão da escola. E ela vai representar muito bem com a dona e ela é muito importante para o Lula, para nós no governo. Segundo lugar, fazer campanha. Não tem nada ganho, nada. Eleição se decide na campanha e faltam menos de 40 dias já. E quero chamar atenção para algo. Nos últimos 10 dias, temos que organizar os últimos 10 dias em todas as cidades de Rondônia para fazer campanha, para ir para as ruas, porque nós conhecemos já o bolsonarismo. Eles, nas redes, nas igrejas neopotecustais, que vão ser transformadas em comitês eleitorais nos últimos 3 dias, para ter certeza, nós precisamos ter campanha, fazer campanha sem medo de ser feliz. Eleger Lula, devolver o Brasil aos brasileiros e às brasileiras. Eleger o Lula presidente e a nossa, além do Daniel, excelente candidato, já foi vice-governador, tem experiência, já foi deputado, um profissional, conhece o estado de Rondônia, seus problemas, vocês conhecem os problemas. O Assir, que nós já elegemos, que foi e voltou, mas está com o Lula. Porque agora, nós estamos num momento histórico no Brasil que nós temos que reunir, se escapa dentro, não para fora, como dizem lá em Minas Gerais. Por isso que o Alckmin se aliou ao Lula, porque ele sabe que a democracia está em risco, ele sabe que o Brasil está em risco, ele sabe que, como a pandemia foi uma tragédia pela política criminosa do Bolsonaro, o meio ambiente também pode ser uma tragédia, já está sendo. A Amazônia. A Amazônia. Se acabando. O repúdio mundial e o risco do Brasil sofrer sanções é tão grande que uma parte importante do agronegócio do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul está apoiando o Lula. Está apoiando o Lula porque vê que não é possível mais continuar essa política. Inclusive, essa política de ficar atacando a China, ficar atacando o país da América do Sul, dizer que toda a América do Sul é vermelha. O Bolsonaro fica inventando esse fantasma do comunismo para esconder o risco, que não é risco, já é realidade do fantasma do governo dele que é um desastre total. Então, é muito importante eleger o assunto do gás e deputados, aqueles que estão no PT e os aliados nossos. Fazer um esforço porque o Lula e nós precisamos da nossa Fátima Cleide na Câmara dos Deputados. Um abraço para vocês. Fiquei muito feliz de voltar a Rondônia. Voltarei de novo porque eu quero... Eu não gosto de ir na capital nem no interior, mas agora nós estamos fazendo campanha... O tempo é curto. O tempo é muito curto, mas eu voltarei para viajar um pouco pelo estado, que também é relativamente um grande estado. Eu acho que tem 250 mil quadrados por aí. Está com 2 milhões de habitantes já. Então, para visitar um pouco, porque a coisa melhor que tem é andar pelo Brasil, vocês podem ter certeza. O que me faz, apesar dos 76 anos, ter força e vontade de um jovem é andar pelo país. um abraço para todos e todas. Obrigada, Zé. Muito obrigada e volte sempre. A hospitalidade e o carinho da militância que me recebeu. Quero agradecer o sindicato, o Sinterna, que também me recebeu ontem lá e estou muito feliz de ter vindo aqui. Um abraço. Nós é que estamos felizes com a sua presença. Obrigada. 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 Obrigada.